Olá, meu respeitável público! Tudo bem com vocês? Eu sou o Juliano Bonfim e sejam bem-vindos a mais um espetáculo do Portal do Atores da Depressão aqui no YouTube. Segunda parte de um dos vídeos que eu mais gostei de fazer. E olha, gente, já tem nove meses que eu fiz a primeira parte, que é o vídeo sobre séries que todo ator deveria ver. Tô muito feliz de estar fazendo a segunda parte, gente, porque isso quer dizer que vocês gostaram, que vocês pediram mais, que vocês deram dicas e criaram conteúdo pra um segundo vídeo. Pra quem não assistiu a primeira parte, tá o cardzinho aqui. E se você também não viu, já vou avisando que é o seguinte, gente, eu indico séries aqui que falam sobre o universo dos atores. Todas as séries que eu acho interessante pra criação do ator e pra que ele veja que não tá sozinho no mundo e que todo ator é ferrado até nas coisas cinematográficas. Então são séries que vários atores vão se identificar, né? Porque tem sempre uma situação ou outra que é muito igual, muito parecida, e não tem como não se identificar. E também pra gente aprender, né, como sair de certas situações, né? Ver os atores ali, como que eles saíram. Então eu amo. Eu amo assistir séries que tenham personagens atores, tenham personagens numa vivência teatral ou cinematográfica. Eu adoro. Pra não perder o costume, já se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um joinha. Você sabe que isso ajuda e incentiva muito. E sem mais demoras, porque os três sinais já tocaram, vamos agora às séries que todo ator deveria ver, parte 2. Quando eu fiz o primeiro vídeo aqui das séries, essa daqui todo mundo escreveu, todo mundo falou no Instagram, todo mundo falou no Twitter. Pelo amor de Deus, como você deixou de fora o método Kominsky? Gente, eu juro pra vocês que eu não conhecia e eu não tinha assistido, mas assim que vocês falaram, eu corri e assisti. E assim, me apaixonei, viciei. O método Kominsky conta a história do Saint Kominsky, um ator que já tem aí os seus 70 e tantos anos, né? Já fez muito sucesso no passado, mas hoje não é mais chamado pra fazer nada e tem uma escola de teatro. Dentro da escola, onde ele desenvolveu o próprio método, né? O método Kominsky, a gente vê situações engraçadíssimas, situações que não tem como nós atores não nos identificarmos. Então, várias situações que a gente vive nos ensaios. Tem uma cena que eu acho linda, que ele pega uma aluna dele ali das cadeiras e coloca no palco pra fazer uma cena. E ela é sempre muito artificial, artificial. E ele consegue, gente, quebrar a menina e fazer. Ela... Nossa, é impressionante. Vocês têm que assistir Método Kominsky com o maravilhoso Michael Douglas, né? Não dá pra deixar de falar quem é o ator maravilhoso que faz o Kominsky, que é o Michael Douglas. Uma coisa legal também sobre a série é que ela não foca só nisso, né? O Kominsky, ele tem um amigo que é também no meio das artes, se eu não me engano, ele é dono de um estúdio, alguma coisa assim. E ele também tem seus 70 e tantos anos. E a série foca muito nisso, né? Na velhice, na velhice de dois homens que são muito amigos, viúvos... Enfim, como que eles lidam também com essa situação de um corpo novo, né? Dessa idade deles, né? Que vai chegar pra todo mundo e tudo que muda no corpo, nas ações e tudo mais. E a série tem aí na Netflix, então vale a pena um método Kominsky. Essa segunda série, ela é de 2017. E eu adoro o nome dessa série, que é I Die Up Here. Se você traduzir, fica mais ou menos Eu Estou Morrendo Aqui em Cima. E é muito legal porque essa série foca nos comediantes, né? Na galera do stand-up comedy ali de Nova York, dos anos 70. E esse nome, né? Eu Estou Morrendo Aqui em Cima, tem muito dessa situação, né? Da pessoa estar sozinha com o microfone, com aquela sensação de que ela está morrendo. Então vale muito a pena também. Tem completinha na internet, só você procurar o que você acha. E eu indico, vale muito a pena. Eu tenho um lugar que você pode ir agora agora. Oi, meu nome é Ron e eu sou um alcoólico. Isso é incrível. Essa próxima série fez muito sucesso, é de 2017. Também estou falando de Get Shorts. Get Shorts mostra o mundo da máfia de Hollywood, né? A galera traficante, a galera assassina. E aí uma dessas pessoas ali, que era traficante, ele decide mudar de ramo. E aí ele vai trabalhar nos estúdios de Hollywood. Só que em vez de simplesmente abandonar a máfia pra se dedicar à atuação e à carreira dele aí na produção também, ele acaba levando a máfia pra Hollywood. Ele acaba traficando, matando, enfim. É uma série muito engraçada e vale a pena assistir. Se eu mudar meu trabalho, você vai me dar de volta. Como é que é? Você quer fazer um filme com dinheiro? Fives and tens. É mais fácil de fazer. Não podemos fazer esse filme. Open isso. Se você não fazer esse filme, eu vou te dar de volta. O secretário de esse estúdio? Talented pessoas que amam trabalhar juntos. Essa série, ela é fresquinha, mas ela já fez tanto sucesso que ela tem até um vídeo sobre ela aqui no canal. Estou falando de Hollywood. Se você não viu o vídeo onde eu falo, né, o que é verdade, o que é mentira em Hollywood, clica aqui no cardzinho pra você ver esse vídeo especial sobre essa série. E essa série da Netflix, ela estreou esse ano, em 2020. Falei aí, ela tá fresquinha. E ela conta a história de um grupo de atores, roteiristas, diretores, que estão tentando a vida aí nos anos 40 numa Hollywood pós-segunda guerra mundial. Então a série mostra tudo que essas pessoas fizeram pra conseguir um sucesso ali na Hollywood. Por exemplo, a situação dos figurantes que ficavam na frente dos estúdios, implorando por uma vaga de um filme. As pessoas que vão pra Hollywood, né, pra virar ator, virar roteirista, acabam se envolvendo com prostituição, com tráfico. A exploração sexual da mulher e também toda essa coisa de preconceito, racismo. Vale a pena, gente, Hollywood é uma série sensacional. Claro, né, a assinatura do Ryan Murphy, ele não tinha que ser outra coisa. Então vale a pena, assistam Hollywood. Se nós mudarmos a forma que os filmes são construídos, eu acho que você pode mudar o mundo. Eu quero que você seja a star. Se você quiser algo, você tem que declarar. Eu vou fazer tudo. Eu não sou só uma star. Eu sou uma star-fície. Essa aqui eu não assisti, mas as pessoas falaram tanto dessa série que eu já corri ver todos os trailers, já vi vários trechos e estou, assim, esperando um tempinho na agenda pra assistir. Estou falando de The Marvelous Miss Maze. Eu não sei se eu falei o nome certo. Vocês sabem que eu sou chatinho com pronúncia, então tá aqui, The Marvelous Miss Maze. E eu não assistia, eu sempre via falar sobre essa série, mas eu não assistia porque eu achava que tinha alguma coisa a ver com Marvel, né? Viajei, The Marvelous, eu achei que tinha alguma coisa a ver com Marvel. Enfim, eu não assistia, não tem nada contra a Marvel, pelo contrário, eu adoro. Mas eu não assistia, eu achei que era uma série de super-herói e passou batido por mim. Mas a série é muito engraçada e conta a história de uma mulher que foi abandonada pelo marido, e depois de uma noite de bebedeira, uma noite muito louca aí, que ela foi afogar as mágoas, ela acabou num clube de comédia de Nova York, pegou o microfone, começou a falar, a falar, e ela foi o maior sucesso. Assim, a polícia vindo buscar ela, porque ela falava obscenidades em público, uma produtora querendo contratar ela e transformar ela num novo sucesso, e assim ela começou uma nova carreira de humorista nos clubes de Nova York. Então é muito legal, é muito engraçado, gente. Eu já vi algumas cenas bem engraçadas, já rolei de rio, sério, eu tô louco pra ver essa. Se você já viu, conta aí o que você achou aqui nos comentários. Eu já vi, eu já vi, eu já vi, eu já vi, eu já vi. Essa série é de 2015 e fez muito sucesso também, eu adoro, se chama Master of Gnome. Master of Gnome conta a história do Dev, um ator islâmico de 30 anos, que tá tentando aí a carreira em Hollywood. Então é muito legal, porque além de situações engraçadíssimas que ele passa, a série expõe muito preconceito contra as pessoas que não são americanas dentro de Hollywood. Então preconceito com pessoas, né, chinesas, japonesas, islâmicas, árabes, enfim, todas essas pessoas que não são americanas, como elas enfrentam um grande preconceito pra se colocar ali em Hollywood. Sem falar que a série também, ela abraça outras brigas, por exemplo, a coisa da questão do idoso, né, o respeito ao idoso. Então vale a pena conhecer de 2015, procura aí pro que você acha facinho de achar, e eu recomendo. A última série dessa lista é uma animação, e eu fiquei de cara como que eu nunca tinha assistido essa série antes na minha vida. Eu juro pra vocês, eu sempre tinha visto alguma coisinha ou outra, mas nunca relacionado, né, nunca soube sobre o que a série falava. E simplesmente só na semana passada eu fui ver por indicação, e de repente eu fiquei assim, como eu nunca vi isso? Estou falando da animação da Netflix, Bulljack Horseman, de 2014. A animação, gente, que é engraçadíssima, um humor ácido, assim, que você enrola de dar risada, a série conta a história do Bulljack, e ele foi um grande ator nos anos 90, uma série que chamava Rousing Around. E aí ele fez um grande sucesso, a série ficou várias temporadas no ar, mas depois de 20 anos, o coitado é quase ninguém, né? Ele não tem mais proposta de nada, nem mais perspectiva de nada, então ele fica aí com várias mulheres, ele consome várias drogas, bebidas, dá várias festas. É isso, ele é uma pessoa que teve muito sucesso no passado, e hoje só fica torrando dinheiro em Hollywood. E eu não falei errado, se você assistiu, você sabe muito bem que eu estou falando certo. Uma das coisas mais nonsense dessa série é que o Bulljack, ele é um cavalo, e as pessoas, elas vivem ali com também as pessoas animais, então tem cavalo, tem gato, tem peixe, tem lesma, todos os animais que a gente conhece, insetos e tudo mais, eles convivem como se eles fossem seres humanos, é muito legal, é muito engraçada. E assim, a série vai contando a história do Bulljack, como que ele se tornou um grande ator, então a série foca nisso, de pessoas que já foram famosas e não são mais, atores que se afundaram, pessoas que estão aí conseguindo grandes contratos, a luta das produtoras, por quem fecha a produção mais legal, então vale muito a pena. Não tem como não se identificar com o Bulljack Horseman, e eu recomendo. Tem na Netflix, se eu não me engano, são seis temporadas, porque eu não terminei de ver ainda, eu tô até consumindo aos poucos, porque eu sei que são só aquilo de temporada, e acabou. Então indico pra você, Bulljack Horseman, vale muito a pena. Quanto fluido disqueiro posso levar no avião? E antes de responder, lembre-se de que sou uma celebridade. É, você não vai adivinhar quem tá aqui. Bulljack Horseman, quer dizer, ele tá mais gordinho, mas é ele mesmo. Todo mundo quer me prejudicar, porque eu sou famoso e muito bem resolvido. Brato amado e tô lacrado! É, sou eu, direto das suas TVs, para dentro da vidinha de vocês. O Andrew Garvey! Ah, oi. Mas o quê? Mas, fica com essa roda, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Já aproveita a quarentena, aí assiste tudo, né? Se a gente ficar mais um tempo em casa, dá pra você colocar tudo em dia. E tem mais séries que eu não falei, escreve aqui, porque eu quero fazer uma parte 3 desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um joinha. Você sabe que isso ajuda e incentiva muito, hein? Aqui estão todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, enfim. Tudo aqui pra você e aqui embaixo também. Tô falando em todos os vídeos da campanha do Padrinho do Atores da Depressão. Se você gosta desse canal, se você quer que ele continue, se você quer contribuir, tá o link aqui embaixo. Não é muito... Gente, não é caro. Sério. São coisinhas assim, pequenininhas. 5 reais. O que é 5 reais com um ator? Às vezes, um cachê. Mas eu sei que você tem aí guardado o seu cachêzinho, então contribui, gente. Mensalmente com atores, as recompensas são bem legais. Vale muito a pena conhecer. Vejo vocês no vídeo da semana que vem. Fiquem com Dioniso. E eu vou é... Atores vemos, costumes não sabemos, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.